Olá pra você que está chegando até esse vídeo, seja muito bem-vindo. O assunto de hoje vamos falar aqui a respeito desse medidor e analisador de energia de corrente contínua que eu utilizo aqui no meu sistema de geração de energia solar off-grid. Então eu vou mostrar pra vocês aqui pra que eu utilizo, como é feita a ligação, quais são as grandezas elétricas que ele consegue medir. Então pra você que já é nosso inscrito, já deixa o seu like pra fortalecer aqui o canal, fazer com que o YouTube divulgue ainda mais nossos vídeos. Também compartilhe com um amigo seu que gosta desses conteúdos. Você que está chegando pela primeira vez, já deixa o seu like também. assista esse vídeo até o final, se gostar do conteúdo, já se inscreva no canal também, marque a opção de sininho aí pra receber todas as notificações e que você continue sempre aqui aprendendo novos conteúdos. Esse vídeo é a pedido do amigo Léo Conceição, ele deixou um comentário aí nos nossos vídeos, então você faça igual a ele, comenta aí, deixe sua sugestão de vídeo, se você tem uma dúvida, deixe seu comentário. Então vamos lá, vamos pra o vídeo. Então pessoal, vou começar aqui a falar a respeito dele, desse medidor e analisador de energia aqui de corrente contínua. Ele é 3 em 1, então quer dizer que ele faz a leitura de 3 grandezas elétricas, que no caso são potência, tensão e corrente. Ele até tem escrito aqui que ele é o medidor e analisador de energia de alta precisão, então sua leitura aí é bem fiel, bem realista. Vou mostrar pra vocês que ele vem aqui nessa caixinha aqui, ó. Juntamento com ele vem aqui o seu manual. Esse manual aqui, ó, bem completo, apesar de ser em inglês, mas aqui tem tipos de ligação, então você consegue entender aqui várias coisas. São as duas páginas aqui, os dois lados. Então falando pra vocês aqui, ó, falar o tamanho dele, ele tem aqui 8,5 cm aqui do comprimento, com 4,2 cm de largura e de espessura aqui ele tem 2,5 cm. Esse cabo que vem nele aqui é um cabo de 12 AWG, que equivale aqui pra gente a mais ou menos aí 3,3 mm. Ele trabalha a partir de 8 volts, então ele trabalha de 8 a 60 volts. Ele tem aqui, ó, a entrada dele, onde tem aqui esse nome source, que é dizer fonte, mostrando aqui também na parte de trás. Então aqui você vai ver o símbolo de positivo e negativo. Vejam aqui, ó, negativo, positivo. Então aqui a entrada de alimentação dele. E aqui, ó, a saída, onde tem load, que quer dizer carga. Mostrar aqui a vocês que além da alimentação principal aqui, que ele faz a leitura, ele também pode ter aqui, ele pode ser utilizado também aqui, ó, uma entrada auxiliar aqui, pode ser alimentado. Igual mostra aqui nesse diagrama aqui, ó, que ele tem aqui, ó, auxiliar, bateria auxiliar, de 8 a 60 volts, e ele pode fazer a leitura aqui de outro circuito aqui distinto. Então ele é um material aqui bem resistente. É um plástico, mas um plástico bem resistente. Ele tem essa tela dele aqui de LCD, que tem um fundo azul aqui na leitura. Quando eu mostrei ele aqui no painel, vocês vão ver. Então, pessoal, vou mostrar aqui a vocês onde é que está instalado aqui, como é que está instalado aqui esse medidor e analisador aqui de energia DC no meu sistema. Vou mostrar aqui a vocês, ó, onde está chegando a alimentação aqui das placas, minhas duas placas aí de 150 watts. Então aqui, após o disjuntor aqui, ele está aqui, ó, conectado nesse lado aqui, a entrada onde tem o nome aí, source, que quer dizer aí que é fonte, e a saída dele aqui para o controlador de carga. Aqui onde tem o nome load, que quer dizer aqui carga. Então, pessoal, a aplicação aqui dele que eu utilizo é para fazer a leitura aqui dos valores aqui de corrente, de tensão e de potência que geram aí as minhas duas placas. Então aqui, em vez de eu acessar o menu aqui do controlador de carga para ver, então eu já prefiro vir logo aqui direto nele e já ver esses valores aqui. Então, pessoal, mostrando aqui, mesmo sendo finalzinho de tarde, ainda os valores aqui que estão sendo gerados aqui no sistema. Então está gerando ainda aí, ó, 4 amperes, 12,8 volts, aqui 50 watts aqui de placa. E o mais legal aqui nesse campo é os valores que ele registra de pico. O pico de corrente que geraram lá as placas e pico aí de potência que foi gerado também pelas placas. Vou mostrar aqui a vocês aqui quando aparecer. Aqui, ó, 20,86 amperes de pico e 282,7 watts de pico. Então, pessoal, esse medidor aí, analisador de energia, ele fica bem legal para pequenos sistemas, igual eu tenho esse meu aqui, né? Ele suporta aí no máximo 30 amperes passando por ele. Certo? Ele tem esse cabo aqui de 12 AWG, que é um pouco mais aí do que 3,3 milímetros. Por isso que eu recomendo utilizar até 30 amperes aí passando por ele. Então, ele tem uma medição aqui bem precisa. Então, pessoal, vocês podem ver também que eu já utilizei aí esse medidor aqui, falando dele aqui em vários vídeos aqui que tem no canal. Vocês confiram aí de acordo com o que vocês necessitam aí a aplicação aí de medição de corrente contínua até o limite dele, né? Até os 30 amperes. Então, vocês podem fazer a aplicação aí desse medidor e analisador de energia que ele se aplica aí em vários locais. Até no vídeo anterior aí que tem no canal, eu utilizei ele aqui para a gente ver aqui a corrente em vazio do nosso inversor aqui do sistema. Retornando aqui, eu já gostaria de agradecer aí a cada um dos inscritos, a todos vocês que deixam um comentário aí de vocês nos vídeos. Eu muito obrigado. Vocês estão fazendo com que o canal evolua. já peço a vocês também que compartilhem esses vídeos com seus amigos aí que gostam desses conteúdos. Leve mais conhecimento aí a mais pessoas. Faça que meu amigo Léo Conceição. Deixe seu comentário. Se tiver com dúvida, deixe seu comentário no vídeo. Deixe sua sugestão. Deixe a sua indicação de vídeo aí que eu agradeço. Então, eu gostaria de agradecer também aos amigos aí que tem canais que são parceiros. Estão também sempre comentando aqui, sempre divulgando aqui nossos conteúdos. Então, o link do canal desse pessoal está aqui na descrição do vídeo. você que gosta desses conteúdos. Dê uma passadinha lá. Prestigie aí o canal dos amigos. Dê aquela força também. Então, pessoal, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e aguardo todos aí no próximo vídeo.